Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, primeiro vídeo aí dessa segunda-feira, quero desejar uma excelente segunda para todos vocês, desde já uma excelente semana, tá certo? A gente vem para mais um vídeo aí, trazendo muita informação do nosso verdão, e como sempre eu peço para você que está chegando, deixa o like aí para fortalecer, o seu like é muito importante, não esquece, porque além de engajar você aqui no Resenhal Viverde, faz com que o YouTube recomende esse conteúdo para novos palmeirenses, mas é o que eles tinham que fazer e que não estão fazendo, né? Mas enfim, deixa aquele like aí, se inscreva, tá? Caso você ainda não seja inscrito, e ative o sininho das notificações em todas as notificações, para não perder nenhum conteúdo, é totalmente gratuito, você não vai pagar nada e vai fortalecer demais o nosso canal. Eu também peço para você que puder e quiser fortalecer ainda mais, compartilha esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp, para dessa forma dar oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha, beleza? E muito obrigado a vocês que estão chegando todos os dias, tamo junto, quem me acompanha também desde 2019, obrigado pela força desde o início desse projeto, tamo junto sempre, vocês são fundamentais para o crescimento crescimento e continuidade do canal. Família, mais uma semana aí que se inicia com folga no Palmeiras, né? Os jogadores tiveram folga ontem e hoje, eles vão retornar aos treinos amanhã às 4 horas da tarde na academia de futebol. E amanhã também, o último dia de data FIFA, né? Ainda bem, meu Deus do céu, é data FIFA, é dias de data FIFA que não acabam mais, né? Nossa Senhora, meu Deus do céu, esse tempo aí sem Sociedade Esportiva Palmeiras é complicado, não é verdade, torcedor palmeirense? Essa semana, o futebol aqui no Brasil retorna, né? Claro, tem Série B, tem outros campeonatos, mas falando de Série A, de Copa do Brasil, vai retornar essa semana. No meio de semana, tem duelos aí pela Copa do Brasil, decisões pela Copa do Brasil, infelizmente, o Verdão não está, nós voltamos a campo aí no próximo domingo contra o Criciúma. E então amanhã, às 4 horas da tarde, o elenco se reapresenta e segue a preparação aí para esse jogo do próximo domingo, tá bom? Quero falar agora para vocês que o Palmeiras teve em julho o mês de maior arrecadação com o Avante na sua história. 7 milhões de reais batendo os 6 milhões e 700 mil reais de abril. Rapaz, é grana, hein? E a tendência é de que o programa de sócio-torcedor termine o ano com o desempenho acima dos 62 milhões previstos em orçamento. Então, poderemos terminar aí a temporada com mais de 62 milhões de reais nos cofres. Isso só do programa Sócio Avante. Nós ultrapassamos aí recentemente a marca de 200 mil sócios avante. Palmeiras lidera aí o ranking de sócios-torcedores do Brasil. Brasil, rapaz, é grana, hein? É grana. Vamos torcer aí para que o programa continue crescendo, que eles façam também as melhorias que têm que ser feitas para o programa de sócio-avante, que o torcedor realmente tenha benefício e que não aumente, que o valor não aumente. Acho que fazem uns 24 meses que não tem aumento do programa Sócio Avante, tá? Se você é sócio-avante aí já há algum tempo, me corrija aí se eu estiver errado. Me corrija aí em relação aos valores. Mas, se eu não me engano, 24 meses aí sem aumento do programa de sócio-torcedor. Porque também, quando tem um aumento muito brusco, muito significativo, o torcedor cancela. O torcedor, às vezes, já separa ali aquela parte do orçamento dele para o sócio-avante. E aí se aumenta, se tem um aumento muito brusco, o torcedor acaba tendo que cancelar. Não é mesmo? Mas, legal aí, tá? Poderemos terminar o ano com mais 62 milhões de reais nos cofres. Parabéns para você aí, que ajuda o Palmeiras sendo sócio-avante também. E a informação que chega da Argentina para a gente é que o River Plate continua de olho em Flaco Lopes. É isso mesmo, torcedor palmeirense. E aí, o que apurei é o seguinte, porque falamos ontem, antes de ontem, não me lembro, que os caras querem o Flaco. Fizeram uma proposta aí recentemente para o Flaco, até falamos, o Flaco deu a declaração aí de o porquê não aceitou ir para o River e tal. E aí a gente falou, pô, para o lugar do Borja, como que ele vai chegar para jogar no lugar do Borja? O Borja é um dos melhores jogadores lá do River Plate, fazendo gols direto. Então eu falei, pô, o cara vai sair do Palmeiras para ir para o banco, ficar no banco do River Plate. Mas pelo que eu apurei, a ideia seria do Flaco substituir Pablo Solari, que pode ser negociado pelos argentinos. Esse jogador joga um pouco mais pelas pontas, um pouco mais aberto. Não sei se seria uma função legal para o Flaco fazer. Mas a ideia deles ainda é contar com o Flaco ao final da temporada. Deve chegar mais alguma coisa do River Plate melhorarem aí a proposta. Mas creio que o Palmeiras não vai negociar o jogador. Vamos aguardar. Certo? Mas ele ainda está no radar do River Plate. E como nós adiantamos, saiu ontem que o Veiga tem duas ofertas para deixar o Palmeiras. E ainda em 2024. Isso porque uma das propostas do Catar, onde a janela só fecha 1º de outubro, ou seja, ainda tem praticamente todo esse mês de setembro aí para eles contratarem lá no Catar. A segunda proposta, de acordo com o André Cury, empresário do jogador, é da Rússia, onde a janela fecha dia 12, aí poucos dias de janela aberta lá, né? Estamos no dia 9, 10, 11, 12. Três dias de janela aberta lá na Rússia. Porém, rapaziada, porém, o martelo está batido, a diretoria já bateu o martelo em relação ao futuro de Rafael Veiga, tá? Leila Pereira não quer vendê-lo neste momento. A ideia é manter os principais jogadores do elenco até o Super Mundial, tá? Eu já comentei para vocês, com vocês há algum tempo aqui, eu não sei se o Veiga iria para o Catar, Tá certo que é muita grana para o futebol da Rússia, mas não sei, cara, se ele realmente tem vontade de ir para esse para esse para esse futebol, tá certo que a Rússia é um país da Europa, mas não sei se seria uma liga legal para o Veiga atuar, e para o Catar, tá, mas vamos ver aí, a diretoria segue batendo o martelo aí, bate o pé, né, e não quer negociar o jogador neste momento, e ontem saiu a informação do jornal The Sun lá da Inglaterra que John Textor quer tirar a Bel Ferreira do Palmeiras caso consiga efetuar a compra do Everton, ele que está, ele tem vários clubes aí espalhados, né, pelo mundo e parece que vai fazer a aquisição do Everton, né, e que ele pagaria a multa, caso ele consiga efetuar a compra do Everton, ele estaria disposto a pagar a multa de 42 milhões de reais para fechar com a Bel Ferreira, só que de acordo aí com o que ele disse ao portal Fogão Net, tá, ele nega o interesse em contratar a Bel, essa, abre aspas aí pro John Textor, essa história de querer contratar o técnico do Palmeiras é loucura, não pensei em contratá-lo nos últimos dois anos, não poderia estar mais longe da verdade, não tenho nada contra o Abel, mas ele não é o candidato para nenhuma oferta, e não acredito que ele esteja procurando nenhuma oferta, tá, então, ontem saiu, não consegui gravar pra vocês essa informação do The Sun, que ele queria, o Abel, tá, e hoje sai aí a verdade, Textor falando aí, pelo menos é o que ele fala ao portal Fogão Net, é, que contratar a Bel seria uma loucura, essa história aí é uma loucura, bom, seguimos apurando, o Abel tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2025, conversas aí com a atual presidente, se ela for reeleita pra esticar esse vínculo até 2027, e o candidato da oposição falou também, né, o Saverio Orlandi, caso ele ganhe a eleição, acho muito difícil, mas que ele também quer que o Abel permaneça no Palmeiras, tá bom, a gente segue apurando todas as informações, mais tarde a gente volta com mais informações aí do nosso verdão, vou ficando por aqui, deixa aquele like se gostou, se inscreva, comenta, compartilha, tamo junto, e avante palestra.